Em Cachoeiro, moradores do bairro Bom Pastor pedem resolução para os problemas antigos encontrados em uma das principais vias de acesso ao bairro. Essa é a rua Sebastião Moreira da Silva, que fica no bairro Bom Pastor. É uma das principais ruas de acesso ao bairro. Mas, para passar de carro aqui, nem pensar. Robson sabe bem disso. A gente tem que sair a pé, porque de carro não sobe ali, porque quando chove dá muita lama. É difícil, as crianças que vão para a escola, chegam lá em cima cheio de lama. Situação difícil. Passar de carro acaba sendo uma aventura. As crateras chegam a medir mais de um metro de fundura. Um perigo, já que o mato tomou conta do local e a visibilidade é ruim, principalmente à noite. Essa deveria ser uma das principais ruas do bairro Bom Pastor, onde os moradores, em menos de dois minutos, teriam acesso à principal via que leva ao centro da cidade. Mas à noite, sem iluminação pública. E com tanto mato e com tanto buraco, os moradores têm medo de passar por aqui. Seu Roberto mora no bairro desde que foi fundado. E para dar assistência aos clientes em dia de tempo ruim, ele precisa sair da oficina com peças e ferramentas nas mãos e atender na rua de baixo. E está cansado de socorrer carros que caem nas crateras. Tem um lugarzinho embaixo na curva ali, quando chove os carros vêm, às vezes não sabem que tem aquela lama. Garra lá. E a gente tem que daqui socorrer lá para tirar os carros agarrados. Essas pedras foram colocadas na porta da garagem por Leonardo para poder sair com o carro. As situações que vocês veem aí, né? Quando chove, é lama que não dá para transitar, é difícil de sair com o carro. E quando está dando esse sol aí, é poeira o tempo todo, sempre assim. O Robson também arregaçou as mangas. Peguei o reboque, botei no carro e tapei os buracos lá para melhorar um pouco. Segundo o contador, os moradores estão cansados de pedir ajuda ao poder público, mas os problemas da rua Sebastião Moreira da Silva não são resolvidos definitivamente. A reclamação com a prefeitura é sempre feita, e as respostas são as mesmas. Às vezes jogam a culpa para a imobiliária que foi feita aqui, o loteamento, depois não conseguem ver, eles não conseguem dar uma resposta definitiva do que eles podem fazer aqui na nossa rua. Eles prometem que vai consertar, mas não comprem. O IPTU, eles cobram, né, sempre cobram, mas aí definir aqui pelo menos um calçamento para a rua, eles não conseguem. Bem, e a Secretaria de Obras informou que está realizando o levantamento de todas as áreas do bairro para que sejam feitas melhorias na Sebastião Moreira e nas demais ruas do bairro. E que uma equipe será enviada na próxima semana para averiguar a iluminação e realizar também a limpeza do matagal.